Então galera, se sua moto é preparada, feito a minha, que ela tem comando, tem 3 milímetros, tem escape, tá com tração da pop, beleza? Tração, pinhão, 34 por 14, o kit de tração dela. Então é uma moto que, por exemplo, ela foi fabricada para uma 150, aí quando ela coloca 3 milímetros, coloca o 4, o kit 190, coloca o 230. Então é uma moto que ela vai super aquecer, beleza? Ela vai aquecer mais do que o normal, devido a ela, o motor dela não ser projetado para andar desse, vamos dizer assim, forçada, ela vai andar forçada, beleza? Porque se ela é uma 150, você bota ela para uma 190, para 230 cilindrada. Então a moto, ela já vai mudar o sistema que ela foi projetada, beleza? Então o óleo é um dos componentes, certo? Vou dar uma mental aí para a sua moto ter um bom desempenho, beleza? Eu arriei o óleo da minha moto, certo? Pode olhar que ele já estava queimado. Não está muito, porque eu completei, beleza? Eu rodei aqui mais ou menos 500 quilômetros e completei o óleo, certo? O certo de modo preparado, eu indico você rodar no máximo 800 quilômetros, já trocar o óleo, beleza? Porque é um óleo que aquece bastante, é uma moto que aquece bastante. Então o óleo sofre devido ao aquecimento da moto, certo? A não ser que você bota um radiador, beleza? Então, isso aí é um dos componentes fundamentais aqui na moto, certo? Então, eu uso na minha moto, eu usava o sempre sintético, bem antes de eu preparar o motor dela, beleza? Bem antes de eu preparar, eu usava esse. Só que minha moto, ela... Eu inventei de dar grau nela, então ela fez o que? Ela arranhou o pistão, certo? Com pouco tempo, no caso ela não chegou a amaciar 100%, certo? Então, eu estou usando esse óleo aqui, o 20W50, que é o mais grosso, a viscosidade dele é menos, certo? Então, por ser um óleo mais grosso, que não se fala de grosso, se fala de viscosidade, a viscosidade dele ser menos, se torna o óleo mais grosso. Então, para a moto que está fumaçando, vamos dizer que é o mais indicado, porque o óleo não vai tragar mais fácil, por ser a viscosidade dele ser menos, ele se tornar mais grosso. Então, vamos dizer assim, se ela está fumaçando, ela vai demorar a fumaçar, porque assim, não quer dizer que não vai fumaçar, mas assim, o óleo, ele é mais grosso, então o óleo vai evaporar menos, entendeu? Então, eu rodei mil quilômetros, certo? Para poder fazer esse vídeo, rodei mil quilômetros. Lembrando que esse óleo aqui, eu já completei 200ml, eu coloquei 200ml, foi 300ml, certo? Esse escape, faz pouco tempo que eu coloquei o escape, beleza? Faz pouco tempo, para vocês dizerem, ah, eu escape, não, eu coloquei esse escape faz pouco tempo, não faz nem um mês, faz dois semanas que eu coloquei o escape, então o escape também influencia dela baixar óleo, beleza? Por ser mais aberto do que o original, certo? Mas não convém, beleza? Se o motor não estivesse fumaçando, ela não ia baixar a quantidade de óleo que ela ia baixar agora. E mesmo assim, em termos de fumaçar, querendo ou não, a moto já é assim, o projeto dela, em si, ela já baixa óleo, certo? Ela já baixa óleo, e com o escape, ela baixa óleo também, e ela está fumaçando, ela baixa também, então a gente vai fazer a medição aqui do óleo, certo? Lembrando, lembrando que a gente vai tirar os 300ml, que eu coloquei para mim, para fazer, eu troquei, eu rodei mil quilômetros, mil quilômetros, Km, com o óleo, vou mostrar aqui a vocês ó, que eu marco, eu rodei mil km aqui com óleo, aqui é 27, que é a quilometragem, 27 mil, que é a quilometragem total, aqui ó, mil quilômetros e 12 km, isso foi o que eu rodei com óleo, então vai até mil e cem, mas isso é uma moto original, beleza? Então galera, para não ficar um vídeo muito grande, enrolando, enrolando, moto carburador, eu indico esse aqui, certo? Se for, se ela não for preparada, se ela for preparada, é melhor colocar isso aqui, mesmo que ela não seja com injeção, mas assim, é feito, eu digo, vai lubrificar mais, entendeu? O óleo vai durar até um pouquinho a mais, mas eu trocava o óleo da minha com 500km, devido a ela ser preparada, beleza? 500km, eu rodava 500km, o óleo que eu botava nela, que eu colocava nela, era para rodar mil e cem, mas eu rodava só isso, porque é um modo que aquece bastante, devido ao motor ser preparado, então ela tem um desgaste prematuro das peças, mais rápido, e se você trocar o óleo, assim, antes, então você vai evitar aí, beleza? Então eu vou colocar o óleo nela, e vou voltar com o vídeo, para a gente medir, certo? Fazer a medição do óleo, se ela abaixou muito ou pouco, beleza? Lembrando que ela está com escapamento, lembrando que ela está um pouco fumaçando, certo? Mas é preparado, então, para o modo preparado, eu digo sempre sintético, certo? E daqui a pouco a gente volta com o vídeo, para não ficar muito grande. Então, rapaziada, voltando com o vídeo aqui, beleza? Eu fiz a... Já fiz a medição aqui do óleo, certo? Quando olhar o que eu coloquei agora, está cheio, ficou cheio, certo? Então, a conclusão que eu tenho aqui, com 1000 km rodado, a moto ela abaixou 300 ml, beleza? Porque aqui é o litro cheio, certo? Eu coloquei o litro cheio, só que quando rodou 500 km, eu coloquei mais 300, beleza? Eu completei o óleo, coloquei mais 300 ml. Então, como o litro está cheio, se eu tirar 300, vai ficar com 700 aqui, ó. Então, ela abaixou 300 ml, certo? Ela abaixou 300 ml de óleo. 300 ml, no caso ficou 700, certo? Isso aí ainda é porque a minha moto está... Está um pouquinho fumaçando, certo? Mas isso não convém. Ela fuma bem pouquinho, certo? Ela fuma bem pouquinho, e mesmo assim, ela abaixou 300 ml, certo? É o normal. Ela sempre abaixou esses 300 ml. Não é de hoje, não. Faz mais de um ano que ela está preparada. Fazer dois anos que ela está preparada. Um ano e seis meses mexida, certo? Então, ela está abaixando 300 ml. Lembrando que ela está com comando. Os capos eu coloquei agora há pouco, certo? Então, galera, fica a dica aí para vocês, aí, certo? Sempre é bom você estar fazendo a medição do óleo com a moto fria, certo? Ela bem apoiadazinha em pézinho para fazer a medição do óleo para nunca deixar abaixar, para não bater o motor, certo? Isso aí é mais uma dica de Airy Motos. Quem gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal. E é tudo nosso, galera, beleza? O óleo mais indicado para vocês ficar a dica aí, certo? Ficar a dica aí, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Aqui, ó. O Brax aí, o 10W30, certo? E é nóis. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Busca nóis no quilômetro, achou difícil pra flutricar daqui na quarta marcha É omisso, migavo, não sei Mas fui eu que preparei No passo da areia Pro arrancadão, eu já cheguei O ponte é louco e lá Eu encontro uma pá Sua ponta firme e rá Que tá nessa pra ganhar Agradeço desde já Os que chegaram pra somar É tipo um vírus que devasta E vai te pegar Irmão, não foge não Não tenta não Tá esquisito, mas nem começou Os borrachão Na volta fica massa Os mano vem se pegando Tá preparada? Igual eu ia te falando Nas montinho preparada Então vai É só pirado no asfalto